Fala, galera! No vídeo de hoje, algo totalmente diferente. Eu vou dizer totalmente diferente. Assim, vai ser muito engraçado, vocês vão curtir demais o processo, porque sim, eu criei uma criptomoeda do meu cachorro. E não só vocês vão ver essa criptomoeda, vocês vão ver o processo de desenvolvimento web e também blockchain, pelo menos um pouquinho, porque isso daqui não é uma aula, e sim uma criptomoeda do meu cachorro, que já está disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, a gente vai fazer uma transição para a tela do meu computador para vocês verem como é que foi o trabalho para eu fazer isso, porque não deu muito trabalho. Afinal, eu que desenvolvi o Dunk Finance, eu sou desenvolvedor blockchain, então criar um token para mim, ainda mais o Meme Token, foi uma tarefa particularmente fácil. Me diverti durante o processo. Obviamente que o token já está disponível para negociação no link da descrição. Eu não tenho intenção de manter esse projeto, é realmente uma brincadeira, sei lá para onde o preço pode ir. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer uma transição aqui para a tela do computador. E antes da gente fazer uma transição para a tela do computador, aqui no canal tem um tutorial de tecnologia para você aprender tudo de desenvolvimento web, blockchain, absolutamente tudo aí que você quer realmente aprender para ser um programador completo. Então, tudo que eu peço é o seu like, a sua inscrição, porque aqui no canal realmente tem de tudo, desde tutoriais até vídeos engraçados, e que também você vai aprender como esse daqui que eu estou trazendo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador para você ver o outro processo. Muito bem, pessoal. Então, começamos aí o desenvolvimento do projeto. E não tem muito segredo, basicamente, eu estou navegando o meu Instagram procurando fotos do Hawk para cortar a foto e tentar fazer alguma coisa dela. Sinceramente, eu tenho muitas fotos com ele. E quando a gente fala de cachorro, tudo é fofo, não tem como não ser. Então, aí eu estou usando o meu MacBook, porque nesse final de semana eu estava no apartamento e eu estou no meu MacBook, eu sou mais devagar nele. Sinceramente, eu acho que eu teria feito isso muito mais rápido se eu tivesse no meu setup original, que vocês estão acostumados a ver, pelo menos quem acompanha no meu Instagram. E essa é a foto que eu peguei do Hawk. Está legal, está bonitinha. Eu inicialmente tentei no Canva para fazer o layout da moeda, mas como muitos sabem, layout não é o meu forte. Portanto, eu desisti, fiz o upload do Dunk Token e tentei mesclar uma com outra dentro do Canva, sem sucesso. E, novamente, isso daqui também é para mostrar para vocês que, sim, eu também falho. E eu sei que é uma falha meio idiota, porque isso daí não é nenhum ponto principal do vídeo, mas, pois é, a gente fica acertando, errando e tentando, mas, enfim, é basicamente isso. Nesse ponto eu já estava... Sabe quando você chega num ponto, assim, que você fica fazendo as coisas e meio que pensando em outra? Eu, nesse momento, já estava pensando no site. Isso é uma mania que eu tenho que ficar pensando muito no futuro. Então, ali eu desisti do Canva e eu abri o Photoshop e o Photoshop ali meio que resolveu o meu problema de vez. Eu pensei em não complicar muito, porque o foco ia ser fazer uma landing page rápida, porque eu ainda tinha que desenvolver, programar a criptomoeda, a blockchain. E, no fim das contas, foi isso. Então, eu abri o Dunk Token e, sim, vocês estão vendo eu tentando abrir um arquivo zerado no Photoshop depois de diversas e diversas tentativas. Eu abri o arquivo Dunk Token e, depois, eu abri aquela print que eu tinha tirado no início que vocês viram do Rock. E aí eu peguei o círculo, peguei a carinha dele muito fofa, joguei dentro da moeda e, vai lá, está aí funcionando 100%. E é basicamente isso. Depois disso, eu só salvei o arquivo no formato .png para pegar a transparência e é isso aí. Uma vez que eu salvei na área de trabalho com o nome Rock Token, eu já sabia o próximo passo e é exatamente isso que vocês estão imaginando. Eu precisava começar a desenvolver o site o mais rápido possível, porque eu não quero que esse projeto ou a edição desse vídeo fique complexo. Então, eu tinha que usar todas as minhas habilidades de programação em questão de uma hora para fazer esse site, fazer uma edição do vídeo decente, que é o que vocês estão vendo agora, mostrar também o Devlog, não sei se encaixa bem Devlog, porque isso é meio que desenvolvimento web, desenvolvimento blockchain. Vai ter a parte de desenvolvimento blockchain que eu já vou mostrar para vocês, mas, enfim. Aí, o que eu estava fazendo? Aí, eu estava basicamente pesquisando templates de website de meme token para eu me basear. Muitas pessoas sabem que eu codifico tudo do zero, eu não gosto da framework, enfim, eu codifico do zero, eu tenho mais facilidade. Uma das vantagens de ser programador é que você realmente consegue, literalmente, quando chega em um certo nível, ah, quero fazer um site tal, beleza, você vai lá e faz o site. E eu meio que cheguei nesse nível depois de muito tempo e é isso que eu incentivo meus alunos, sabe, sempre treinarem, sendo final de semana ou não e fazerem alguma coisa divertida. No meu caso, eu estava fazendo uma criptomoeda do meu cachorro. Para mim, isso é muito divertido. Claro que fica mais divertido ainda depois, quando, de fato, eu criar a criptomoeda. Mas, tendo isso em mente, para mim, o que eu precisava agora era fazer um site, um site mínimo viável possível, onde eu pudesse disponibilizar para o pessoal ver e comprar moeda e que fosse um pouquinho atrativo. Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer alguma coisa em tão pouco tempo, né, em questão de uma hora. Pelo menos, eu acho que foi uma hora, vocês conseguem ver o relógio aí da tela. Lembrando que, obviamente, eu dei pausas nesse meio tempo, afinal, é final de semana. E aí, já estou pesquisando fundos para o site, porque eu não queria que ficasse um site meio estático, eu queria dar mais vida para ele. E aí, sou eu rabiscando, mexendo no CSS do site, testando, testando. E, no final das contas, eu fui e começou a tomar vida, como vocês estão percebendo, o site. Muito cru ainda, eu ainda estava quebrando bastante a cabeça para saber o que eu iria querer fazer no final das contas. No final, eu queria fazer algo que fosse atrativo, mas não tomasse muito o meu tempo. E eu estava indo em direção a isso, até que uma hora eu vi que, não, estava meio estranho essa... Não parecia nem uma moeda do jeito que estava posicionado ali. Então, eu comecei a querer fazer, assim, um pouco diferente. Eu troquei ali, coloquei Rock Token, não coloquei nenhuma fonte personalizada. Eu fiz o alinhamento, depois disso, comecei a dar uma melhorada na questão de alinhamento do site, utilizando o Flexbox, que eu utilizo bastante. Depois, eu comecei a escrever um pouco sobre a moeda. E aí, começou a tomar forma e eu já sabia o que eu iria querer fazer para quando vocês verem esse site, que, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, o site já está no ar, como é que eu ia disponibilizar o... Como é que ele ia ficar, né? É, basicamente, assim, sem muito segredo, texto direto ao ponto, mas aquele direto ao ponto que é realmente o que eu queria desse meme token. É um projeto pessoal, novamente, nada a ver com nenhuma empresa minha, apesar de estar no canal aqui da Dan, que é um projeto pessoal, uma brincadeira para treinar a programação. E, basicamente, é isso. Eu fazendo o alinhamento, testando algumas coisas. Eu estava vendo que as cores estavam começando a se encaixar mais ou menos naquele template que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo. E aí, as coisas estão começando a se encaixar bem do jeito que eu tinha realmente planejado. E é basicamente isso. Como vocês podem perceber, já está aí tudo começando a tomar um alinhamento. Aí, sou eu testando algumas proporções de imagem, testando CSS, testando alinhamentos, mais alinhamentos, testando CSS, mais CSS, até chegar no ponto que eu realmente queria. E aí, a gente já está quase finalizando o MVP. Vocês percebem que a moeda já está no tamanho ideal. Já dá para ver, realmente, que era essa a ideia que eu queria. Ter a moeda bem visível, dá para ver que é um meme token. As cores dá para ver que é um meme token, porque foi bem baseado naquela landing page. Aí, sou eu colocando o address, um placeholder, porque eu não tinha feito o deploy do token ainda. Eu nem tinha começado a programar para blockchain em Solidity, mas eu já deixei ali. Aí, sou eu pegando o meu próprio código-fonte do Dunk Racing, onde eu fiz uma animação que a moeda fica girando. Então, eu basicamente estou pegando isso. Estou roubando, basicamente, do meu próprio website. Então, é isso. E aí, eu consegui fazer a animação bem bonitinha. Obviamente, que no site está mais devagar. E aí, eu decidi dar um toque final no site com uma brincadeira, obviamente, para o pessoal ver que, apesar de o site parecer sério, no final é só uma brincadeira. E aí, eu tentei colocar o vídeo direto do Instagram. Eu não consegui. Já que o Instagram não contribuiu, eu criei meu próprio player de vídeo. Peguei o vídeo direto do Instagram, através de um link que eu consegui fazer o download do Instagram. Peguei esse vídeo, joguei direto para a raiz do meu projeto. E agora, eu tenho o controle do vídeo e o que eu posto no meu site. Sou eu que decido, e não o Instagram. E assim, a gente tem um vídeo meu e do Rock, para o pessoal ver, ver que ele é um cachorro muito amado. E está tudo em inglês, para a galera da Gring, eu considero se fizer sucesso. E é isso aí. A partir desse momento, o que vocês vão começar a ver é realmente desenvolvimento blockchain. Aí, sou eu inicializando uma blockchain local, que é como eu desenvolvo todos os meus projetos, abrindo dois terminais. Basicamente, eu estou inicializando um projeto com Truffle. Na verdade, eu já tinha inicializado ali, foi bem rápido o que vocês estão vendo. Não vou mostrar muito dessa parte, porque realmente é uma parte bem complexa, e eu não quero dar um nó na cabeça de vocês. Mas aí, eu estou indo para o meu diretório do Truffle. Eu estou abrindo um contrato padrão que o Truffle criou para mim. Eu estou abrindo o Nano, o editor Nano. Eu estou deletando todo o contrato padrão que criou para mim, porque eu vou colocar o contrato do token padrão de todas as blockchains que são EVM compatible. Isso é o que eu estou fazendo agora. Estou basicamente só... Ao invés de deletar o contrato, estou renomeando para Rock Token. Estou pegando uma parte do contrato que eu já tinha pronta, dos tokens que eu fiz. Estou dando uma revisada geral e é basicamente isso. É código, né, galera? Pois é. Como vocês viram, foi um processo relativamente simples. O que vocês não viram nesse vídeo foi a parte de, basicamente, o deploy da moeda em si, a minha meta mesca, algumas coisas mais privadas que eu não quero mostrar, porque, enfim, privacidade. Mas, basicamente, eu criei a liquidação em off, também uma coisa assim que eu não quero mostrar. Caso você queira aprender mais sobre isso, você tem sempre o plano vitalício da Dunk Code, que você tem todo o conhecimento que você precisa. Ou, caso você tenha interesse em abrir a sua startup de criptomoeda, tem um link que eu deixei fixar na descrição, que é um programa novo que eu tenho, que eu abri faz pouco tempo. Eu não divulgo muito, mas a gente já tem alguns alunos aí. É bem interessante. E é claro que, se você quer fazer investimento bom e que está dando resultado, a galera está curtindo, Dunk Finance, a nova plataforma da Dunk Code Web 3 para você investir, jogar e muito mais. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu queria mostrar realmente, assim, como programação é algo muito divertido. Se você souber deixar divertido, claro que talvez eu faça dinheiro com essa moeda. Sei lá, talvez eu não faça. Para mim, realmente, não importa. Para mim, hoje é sábado, o dia que eu estou gravando e editando vídeo. Então, é tudo assim que eu realmente gosto de fazer, que é programar web, blockchain. Hoje eu programo web, blockchain, jogos, aplicativos. Eu realmente sou o pacote completo, modéstia à parte, a galera sabe. E para mostrar para vocês que programação é treino, você realmente consegue chegar em um nível acima se você treinar. Então, espero que vocês tenham gostado. O link está na descrição do site para vocês verem. E para quem quiser e quem sabe mexer em Web 3, operar com a Metamask. Enfim, o Rock Token está disponível. Eu mintei só 100 mil Rock Tokens. E é tudo isso que está disponível para liquidação. Não coloquei muitos dólares ali. Eu coloquei uma parte. Afinal, isso é uma brincadeira. Mas se você entende da fórmula do Pancake Swap, que usa a mesma fórmula da Uniswap, você sabe como funciona. Enfim, ou pelo menos tem uma ideia. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi em um formato completamente diferente. E não esqueça que aqui no canal tem muitos tutoriais para você ver e curtir. Então, olha só. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, que curtem tecnologia, porque realmente eles vão tirar alguma coisa daqui e vão se divertir. Porque não é todo dia que a gente cria uma criptomoeda do nosso cachorro, né? Então, no mais é isso. Te desejo um forte abraço e até a próxima. Valeu!